Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no Antes de Comprar, e como toda semana eu vou conversar com o Flávio Sartori. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Guaidó. Bom dia, pessoal. E sua mega conexão de 35 mega que parece Full HD. Flávio? Breve em 4K. Oba! Flávio, hoje você tem aí alguma coisa inusitada, né? Por que eu acho que é inusitada? Porque eu não sabia, sinceramente, que existia mouse para pessoas que têm mão grande. E o Flávio tem uma mão grande, porque o Flávio é alto. E ele sofre pra caramba com mouse normal. Com esses mouses de pessoas normais. Flávio, onde é que você achou esse mouse pra mão grande, pra Sasquatch? Guaidó, assim, eu estava precisando de um mouse, né? Eu tenho mais de 1,90m, minha mão é grande, eu tenho vários mouses aqui em casa. Só que são, pra mim, o mouse pra pessoa não fica desse tamanho. Fica um negocinho que... Eu fico com mais dor nos dedos, na mão, do que outra coisa. Fui atrás pra procurar um mouse, né? Um mouse decente, sem fio, que caiba na minha mão. Descobri um fabricante em Hong Kong, né? Chamada Raypol. R-A-P-O-O. E lá eu descobri essa maravilha aqui, que é o Raypol 7800P, que funciona em 5 GHz, tem laser e tudo mais. Bacana. Você tem um mouse normal aí? Mouse normal por aqui não, Guaidó. Não tem nenhum agora. Tá, não era só pra ver, só pra ver o tamanho, em relação... Pra ter uma ideia normal desse mouse, ele é do tamanho de uma lata de refrigerante. Ô, louco, é grandão mesmo, hein? É bem grande, super confortável. Ele é o tamanho exato de uma lata de refrigerante. Entendi. Pra quem é surfista, seria como se fosse um longboard. Exatamente. Você tava surfando até agora com a pranchinha normal, agora você vai surfar na internet com longboard, é isso mesmo, né? Super confortável, super confortável. Vem nessa caixinha, já vem com duas pilhas, um CDzinho. Muito bom, Guido. O acabamento dele é fantástico. E você falou que ele é 5 GHz, né? 5 GHz é uma frequência limpa pra caramba. Se vocês não sabem o que é um 5 GHz, é o seguinte. Todos os roteadores, basicamente, com exceção dos roteadores AC, eles trabalham na frequência de 2,4 GHz, que trabalha micro-ondas, que trabalha babá eletrônica, que trabalha telefone sem fio, um monte de dispositivo. Controle remoto. Controle remoto. E isso acaba sujando, deixando a conexão, deixando a frequência de casa, pra quem tem um monte de coisa ligada, babá eletrônica, suja e pode dar alguma interferência. Tanto é que muita gente liga pra operadora de conexão, dizendo que a conexão tá fraca, mas vai ver, é a conexão interna dele que tá suja. Exato. Se vocês tiverem, se quiserem mais informação sobre isso, vocês procurem no Vida Moderna aí, tem uma, tem um programa de meia hora só falando sobre isso. Esse é 5 GHz, ele deve ser muito limpo a mesma frequência, só que aqui no Brasil a Anatel jamais vai aprovar 5 GHz pra mouse, né? Não, não, a Anatel não libera sinal pra mouse, mas nem pensamento. Não. Ah. Agora, as tuas impressões nele, quais foram? Quer dizer, se se adaptou logo, logo de saída, você já se adaptou a ele? Não, você coloca ele na mão, né? Ele tem um peso muito bom, ele funciona com duas pilhas AA. É. Né? Que já vem acompanhado, duas pilhas alcalinas AA. Tá. Compartimento pra você guardar uma coisa muito importante. Um receptor nano USB. Você pode deixar esse receptor espetado no seu notebook o tempo todo, né? Que ele não tem problema de sair, cair, rasgar a sua mochila, nada disso. Tá, ele é, ele é, bom, é desenvolvido exatamente pra isso mesmo, né? Exato, pra você deixar espetado e esquecendo. Exatamente. E diz uma coisa, Flávio. A única coisa aí é que você não pode ficar sem pilha, né? Porque de repente as duas da manhã acabou a pilha dele, você tem que trocar de mouse, né? O fabricante garante que as duas pilhas alcalinas funcionam até um ano. Tá brincando. Exato. Aqui do lado, aqui não vai dar pra mostrar agora, né? Mas ele tem uma iluminação que indica o nível da sua bateria. Tá. Quando você pede um teste no computador, ele acende e mostra o nível da bateria do mouse. É, eu te perguntei antes da gente entrar no ar, qual é que era o tamanho dele e você fez uma analogia, né? Porque não dá pra gente saber que tamanho que ele tem especificamente. Você compararia o tamanho dele a quê? Uma lata de refrigerante. É mesmo? Pega uma lata de refrigerante, põe a mão em cima, né? 12,5 cm de comprimento por 7,7 de largura e 4 de altura. Sei. E uma pessoa normal, você acha que ficaria confortável ou desconfortável? Sim, fica normal. Porque ele tem basicamente o tamanho de um mouse com fio. Sabe aqueles mouses com fio, confortáveis, que a Microsoft fabricava e tal? É isso daí. Então, uma pessoa que tem mão normal fica até confortável também. Muito confortável. Porque ela deve descansar a mão em cima, inteira em cima dele, né? Sim, você coloca a mão em cima e é sossegado. Agora, a melhor parte, ele é muito barato. Quanto? Ele custa R$95. Tá brincando. Você encontra isso daí naquele famoso site chamado Deal Extreme. Quem não conhece, joga no Google que vai descobrir rapidinho isso daí lá. Deal Extreme. Deal Extreme. É, Deal Extreme. Deal. Tá. DX.com. DX.com. Isso. Mais fácil, né? E lá... E chegou na boa? Chegou tranquilamente? Sossegado. Você compra e chega. Agora, uma dica para quem não quer pagar IOF na transação com cartão de crédito, tal, ou que não tenha cartão de crédito. O Deal Extreme agora, você pode pagar via boleto bancário. Você tá brincando. Aqui no Brasil? Você faz um boleto, você imprime, você paga no banco, o Dia Extreme lá na China recebe e envia seu produto sem problema. Mas e o dólar? Então, ele imprime o boleto no valor do dólar do dia. Ah, tá. Ele não tem Paypal? Paypal, eles aceitam também. Mas quem não tem Paypal, cartão de crédito... É uma grande jogada isso daí. Que coisa, hein? Você compra qualquer coisa lá. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você encontra de tudo lá. Até esse mouse gigante aqui. Você ficou... Eu tô vendo pela tua cara que você tá feliz com o seu mouse gigante. Pô, eu cansei de ficar gastando dinheiro com mouses caros pra caramba, né? Que quando eu ia colocar a mão em cima, você falava... Cês, grelha, o que que é isso? Quanto custou mesmo o que você falou? R$ 95,00. R$ 95,00. Olha que coisa, hein? R$ 95,00. Tá R$ 40,00. A laser no Brasil, com conexão sem fio, com nano USB... Você nem conta por menos de R$ 150,00 nas lojas aqui no Brasil. Pois é, que coisa, cara. Que pena. E desse tamanho, então, esquece. Tá bom. Então, é isso. Então, repete o nome dele pra mim. É o Raypal Mouse 7800P. Tá ok. Você compra lá na bx.com. Isso. Ele tem aqui um botãozinho de zoom. Tá. Ele faz o zoom aqui de tela. Rollout tanto na horizontal como na vertical. Tá. E mais dois botões programáveis aqui na lateral. É alguma coisa assim. É, ou então copiar e colar. É, copiar e colar, alguma coisa assim. Copia e você programa isso daqui. Tá, legal. Tá bom, Flávio. Então, a dica de hoje é essa. Semana que vem estamos de volta. E boa semana pra você. Tchau, pessoal. Tchau. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. Passa no... O Dani botou a legenda errada, eu me enrolei aqui. Fica aqui no Vida Moderna, é vidamoderna.com.br. Passa lá no Facebook e assine o canal. Assine o canal, não. Curta a página. É www.facebook.com.br. Barra canal Vida Moderna, passa no YouTube. É youtube.com.br Barra canal Vida Moderna. E o Twitter é o twitter.com.br Barra canal V Moderna. Ou então simplesmente arroba V Moderna. Me enrolei todo hoje. Aqui com as legendas. A semana que vem a gente está de volta com o Flávio Sartori. Tchau. Tchau.